Fala Joss, beleza? Não vai ser assistir esse vídeo, eu quero divulgar um canal aqui do parceiro aqui do canal É o Prenoob galera, vou deixar o link na descrição do canal dele Dá uma olhada no canal dele lá, o cara é fera pra caramba né Dá vários vídeos do cara aqui, show de bola véi Não esquece galera, dá uma olhada na descrição do canal dele Se você gostar, se inscreve no canal dele Beleza, então bora pro vídeo Fala Joss, que vocês tão tranquilo? Que aí fala Rodrigo Seja, todos bem-vindos ao canal Rodrigo Geber Oi, tá fazendo mais um joguinho, agora nem nesse terror galera Deu um pimpinho de terror, mas já, sei lá, vai ver esse vídeo, acho que é terça-feira cara Na quarta, na quase não sei se vai ter vídeo Quarto kit, já vai ter vídeo de terror de novo aí, beleza galera Esse jogo aí você tá vendo no nome da telinha aí, embaixo da prehistória Ele é pá galera, vou deixar o link se quiser baixar, custou R$2,99 Beleza, mas tem gente aí que consegue fazer o jeitinho brasileiro baixar aí de graça aí Esse joguinho aqui, lançou pouco tempo na prehistória galera E aí resolvi trazer também, que eu gosto pouco de jogo de estilo RPG Aí vou aproveitar o jogo já com controle Vocês deixem nos comentários se vocês querem que eu faça a série pra esse vídeo aí Se vocês gostarem, beleza galera Vamos aqui, sem muita longa aqui Eu acho que não tem em português, mas muitas vezes os jogos dizem assim Tem sempre aí, tem elegem português, mas acho que não tem Deixa eu dar uma olhada aqui, nego Japonês Não Não Ah, vamos deixar assim mesmo Espera aí, eu vou apertar o status de game aqui Eita porra, é a mina, né Só Só Beleza, vamos ver aqui O que dá para nós fazer aqui História Né Deixa eu ver aqui Esse jogo aqui, cara, que eu nem lembro do jogo Entendeu? Ele é sem como eu jogo Tá aqui, esse é um capitão, olha a história Isso aqui, aqui Ah, tá Então eu vou começar aqui, sem muita longa Olha Acho que é a primeira aqui, né, nego Vamos ver qual é a decisão aqui, né Tomar um cafézinho aqui enquanto ele Opa Opa Mulherão Opa Eita, nego Olha as mina, mano Olha, tá, nego Tá Estão falando aqui, né Para me dar interesse Yes, bora Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol Cara, é muito bra-bra-bra, velho Tá bom Ok Já entendi já Netera Ô cara, eu vou pular essa parte aqui Deve Aqui estou ensinando Que tem as magias Parece ou enganando, né É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Tá bom, tô Bora lá Como Oi, tudo bem? Tudo bem com você Tranquilo Deixa eu testar os botões aqui, né, nego Estou sem o controle Mas por que eu não sou o meu controle? Que tá mentindo só, galera Será que dá pra tirar? Amei, nego Acho que dá Não, deixa eu deixar tudo normal aqui mesmo Já não seca Tá Vamos quebrar esses bagacinhos aqui O jogo é bem bonito, galera Os gráficos bem bacana Vamos bater nesse bichinho Eita Caralho, mano O que a minha tá usando aqui, velho Será que esse jogo Tá me lembrando? Esse esquiva dela aqui, mano Good for War, mano Tá roladinho Beleza Show de bola Vamos quebrar o meu ossinho aqui Ah, o jogo é bacana, velho Estão gostando Primeiro Não tô usando nada de magia ainda, cara Tem o mínimo mapinha ali Show Deixa eu ver se tem nada aqui pra baixo Porque tem uma coisinha aqui Peguei Show Tem uma saída pra cá Normalmente tem que ir pra cá Caralho, velho Só tem uma magia Eu não sei o que faz aquilo ali Só apertei o botão Acho que tem uma granada Parece coisa assim Tem coisinha pra cá Tem coisinha pra cá Aqui não dá pra me ir Com CT Mas tem fogo ali Mas tem vim pra cá primeiro, eu acho Não engano Caralho, meu jogo é bacana, mano Jogabilidade também do jogo Show de bola Só gostando bastante Onde tem a mira Ó, bicho Tem a mira, mano Tem que esquivar das miras, galera Ó Eu não sei, mano Eu tô usando Vamos dizer que é magia Mas não sei pra que, velho Eu perco todos aqui Tá, deixa eu ver se tem coisinha pra cá Parece que não tem Vou quebrar aqui Pegar a granada Eu acho que dá pra evoluir as coisas também Mas devagarinho Não vai descobrindo Caralho Aqui é o Geo Mestrão Esquivou Se esquiva aqui Se colocar Ficou show Ah, tá Ah, tá Qualquer tipo de Não é eu? Tô colocando isso aí? Acho que não Caraca, mano Vai ver, dá hora o jogo Só não sei o que eu tô fazendo Com as magias aqui Mas tudo bem, velho Tudo bem, tudo bem Tá Eu sou uma experiência Porque eu sou inútil Tá caraca, né? Vamos aqui, né? Continuar aqui Mais uma missãozinha aqui Show Vamos ver o que vai acontecer Aqui Eita Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ele quer subir na marra Beleza Bora lá Auto show Toma, toma Caraca Caraca Eita, pô Bicho, bateu, velho Filho da puta Bicho, me bateu Me espancou, velho Fica de negocinha aí Ó, musicão Será que o volume tá no máximo, cara? Nem sei Deixa eu ver aqui Tá no máximo Eeeey Uax Fechei de negocinho aqui Vamos quebrar os negocinho aqui Show Vamos ver tem mais pra cá Tem Caraca Eita, pô Caraca, velho Um bagulho muito louco, Diego Muito louco Quebrar aqui Opa, foi mal, Diego O que eu fiz aqui O que eu fiz aqui, Diego Toma Toma, seu porra Caraca, esse bicho tá trocando Caraca, velho Tem que pegar esse bichinho aqui primeiro Filho da puta Eu não sei pra sair o que negócio ali Eu acho que ele ali é negócio azul Vamos encher a barriga ali, velho Sei lá, velho Não sei pra que serve isso aqui Deixa eu usar as magia aqui, calma Isso aqui faz aqui Não, isso aqui faz o que? Tá, isso aqui faz o que? É trouxa mesmo isso aqui Ahn Isso aqui é especial Mas por que eu não tô conseguindo usar aqui no botão Aqui no controle, velho Ai, vocês tão me cheirando Tá, porra Olha como ficou na barrinha azul ali, ó Beleza Já descobriu umas coisinhas aqui, nego Já descobriu umas coisinhas aqui, já, hein Pegou um espadão Vou usar esse espadão, velho Deixa eu pegar um negocinho aqui É o espadão É o espadão, nego Deixa eu ver se tem uma coisa aqui Não, vambora Vambora, 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 vambora Olha o do choco, porra Opa, isso aqui é por... Ah, isso aqui é pra magia Eita, porra Olha o espadão, nego Nossa, nego, espadão Eita, porra, velho Fudeu, nego Bagulho é tiroteiro aqui, nego Só esquivando aqui, Matrix Bate se derrua ela aqui, ó Dão uma esquivadinha Eita, porra Cai logo na armadilha aqui, nego Toma Usa o espadão Puta, errei o espadão, velho Caraca, velho Errei o espadão, velho Tem mais ainda? Cadê? Vem cá, filha da puta Toma Come on O cara do jogo é bacana demais, velho Pô, só ganha só uma estrela só do jogo, né Que porra, velho Vamos aqui, mais um aqui Tá Fazer mais um avançãozinho aqui, né Show Beleza Cara, o jogo é bom, bacana, mano Eita, já começou a piscar aqui, igual Sai fora aí, vambora Começando a piscar aqui, já, nego Esse é o espadão Eita, porra Tem nego pra cama aqui, velho Usa o espadão Usa o espadão, tem muito nego Isso, ó Isso, espadão Esquiva aí, calma aí Tem que pegar esses caras aqui, os azulzinhos, nego Opa, pega Caralho, velho Também pra caralho Nem cê não chotou, nego Essa porra Usa o espadão Usa o espadão Caralho, velho Tá pegando aqui, velho Toma Coitado da mina Tá se fudendo Vai pra luta Essa porra, nego Caraca Pega esse bichão aqui, ó Vai, daê, zerruela Vai, daê Aqui é o espadão, velho Caraca Ah, ganhei três estrelas, nego Uhul Três estrelas, nego Estrelinha Show Caralho, nem fiquei tratando Eu só sei que tô lutando aqui, igual doido, nego Eita, porra Caralho, tem um cara machucado ali, nego Só dá uma dói Pegar um bambuinho pra ele aí Que é resolve, tá ligado Bora, brá, brá, brá Já vem essa espitura de novo Show Beleza, já falou demais, já chega Fala só, nada porra Eu não gosto de falar só Quebrar aqui a caixinha Caralho, esse bichinho aqui é chato, mano Fica atirando, velho Tá me tirando, hein Cadê? Tem mais aqui, ó Ele aqui, ó Olha aqui, zero Come on Será que tem tempo isso aqui, mano? Não, né? Nem sei, velho Jogar isso aqui é bom pra jogar no tablet, galera Que a tela é grande Beleza Vambora Pra cá, né? Opa Tem espada de bateria aqui, ó Caralho Esquiva Bate ali em mim, não Cê puta Cadê? Cadê o safadão? Cadê o safadão? Cadê o safadão? Esse cara que é safadão ali É safadão Bora aqui Que dá questão Que porra é essa aqui, nego? Que porra é essa, nego? Que porra é essa? Tá acontecendo aqui, nego? Tá acontecendo aqui, nego? Usa o espadão Usa o espadão Nossa senhora Vai pegando Não, agora foi de jeito Sai daqui, daí Tem um negócio girando aqui, velho Eita porra Ai, mas acertou Essas porra Vai daqui, zero Opa Pulei ali E agora Tem que fazer o que aqui, nego? Destruir isso aqui Não? Então vambora Epa Epa Vambora, vambora, nego Não acha nem pra destruir aquilo ali, não Não dá Usa o espadão Toma Cara, tem dinamite no chão ali, velho Fica esperto Eita porra Tá pegando aqui, velho Aí ele tá uma porra, velho Esse cara é mais apelação Esse cara quer apelação, velho Usa o espadão nele Pra ficar esperto Nossa, mano Errei o espadão, velho Mas matei ele também, essa porra Para que, rapaz Tá meio Vou matar ele agora não, nego Vou pegar essas caixinha aqui, ó Oxe, tá me tirando Vou pegar as caixinha, nego Vou ter mais caixinha aqui Vou ter aí, dá um, né? Tem mais um aqui, ó Vou voar Agora toma Onde que eu fiz aqui, nego? Acho que negócio verde que eu tô usando ali Deve ser Uma obra de De sarg, né, galera? Eu acho, né? Deixa eu voltar pro menu aqui, galera Vamos ver aqui O que dá pra fazer aqui no menu aqui Como já joguei algumas partidas Não sei, dá pra evoluir Ela, não sei Tá Deixa eu ver só aqui Um negocinho aqui, né? Break Tá Já fiz cinco, né? Falta mais cinco Aí vai ter as outras aí Do lado ali Beleza Ahn O que é isso aqui? Ah, isso aqui eu sei que é isso Então, galera Vou parar com esse vídeo aqui Eu não tenho pen aqui Só pra mostrar o jogo Passar com o tempo Vou conhecer melhor o jogo Vou dar uma olhada aí O que dá pra fazer Além de tá só batendo assim, né? Não sei se dá pra evoluir Não sei se tem multiplayer Provavelmente não tem Mas o jogo é bem bacana A jogabilidade é ótima, galera Lembrando Deixar o limpador Se quiser baixar aí Deixa o comentário Se você quer que eu trago mais Que eu provavelmente vou trazer Um, dois, dois vídeos aí Até vocês quiserem aí, beleza? Que provavelmente Joga assim É comprado pra caramba E também tem que aproveitar, né? É, né? Tem que aproveitar e jogar Então, deixa o comentário Se vocês acharam aí Muito obrigado por ser gostei Se você não é inscrito no canal Se inscreve Então, fica ligado Pro próximo vídeo E eu fui Uhul